Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo que hoje faremos aqui um Boxing Review e teste desse CPU-Coleiro aqui da Deepcool, modelo Gunmax 400 V2 Red eu vou estar mostrando aqui como você pode estar instalando aí se você tem configuração Intel ou plataforma M4 eu vou estar mostrando aqui na prática como você pode fazer para instalar porque esse CPU-Coleiro aqui é diferente, não é aquele que tem as travas esse aqui é com parafusos então se você está curioso, quer saber mais detalhes fica comigo nesse vídeo até o final que a gente vai conferir aqui agora bora para o vídeo? e aqui está a caixa do nosso CPU-Coleiro da Deepcool, modelo Gunmax 400 V2 Red aqui na parte de trás temos as especificações compatibilidade, ó, socket LGA 1700, 1200, 1151, 1150, 1155 AMD, AM4 ele não está especificando aqui se dá suporte a AM5 mas acredito que também tenha suporte aqui está as dimensões do produto peso 682 gramas a parte do radiador é composta aqui por 4 heatpipes com a espessura aqui de 6 milímetros dimensões do fã aqui, ó, 120 por 120 e 25 a velocidade do fã aqui é de 500 a 1650 RPM com a tolerância aqui de mais ou para menos, 10% o iFlow aqui, ó, 64.5 CFM pressão aqui do ar, 2.1, o ruído do fã aqui, ó, mais ou menos 27.8 dB conector do fã 4 pinos com PWM, né, controle de velocidade conforme a temperatura aí do processador esquenta, ela tem o controle de velocidade fã aqui, hydro bearing, tensão de alimentação aqui, ó, 12 volts consumo aqui, 2.16 watts e o LED vermelho bom, aqui tem mais algumas informações em inglês alguns sites aqui para você estar visitando enfim, vamos abrir aqui a caixa e vamos conferir tudo o que vem aqui dentro bom, está aqui o CPU cooler aqui na caixa vem todos os adaptadores e mais um manual aqui para nos ajudar na hora da instalação caso você fique com dúvidas na hora da instalação sempre tem um manual aí explicando como você deve fazer bom, para as plataformas interna você vai precisar dos adaptadores já a AMD você não vai precisar você só vai precisar remover essa parte aqui, ó, da base que vem na sua placa mãe porque o que vamos utilizar é aquela parte de baixo para colocar esses pinos aqui e depois colocar os parafusos isso aqui a gente vai ver na prática agora mas antes vamos conferir aqui todos os adaptadores que vem e o nosso CPU cooler está aqui, ó, CPU cooler bem robusto quatro heatpipes ele vem com um plásticozinho aqui de proteção geralmente alguns modelos vêm transparentes isso aqui acaba às vezes deixando despercebido algumas pessoas e elas colocam com o plástico esquecem de retirar e o CPU cooler não vai executar com eficiência aí o seu papel, né? aí é só a gente remover aqui, ó beleza? está aí, ó, quatro heatpipes o bicho é bem robusto e está aqui, ó, conector quatro pinos para você botar aí na sua placa mãe na conexão CPU fan bom, e pelo fato desse CPU cooler aqui, ó ter essas vazões aqui a gente pode pegar essa presilha caso seja necessário a gente ajustar subir mais o fan é só a gente remover essa presilha aqui dos dois lados e subir ele eu tenho um vídeo aqui completo ensinando você a instalar qualquer CPU cooler agora sim, são outros modelos não é desse então aqui a gente vai aprender a colocar esse aqui nas plataformas está aqui, ó adaptadores esse aqui para o socket LGA 1700 que é o novo socket da Intel, ó 1700 e esse aqui é para o socket Intel convencional, né? 1150 1151 1155 e aqui temos as adaptações para a gente colocar no CPU cooler que é para prender na parte das presilhas ali tem esses quatro pinos aqui que são os espaçadores para ter o limite de aperto, né? para que assim você não acabe apertando demais vem aqui também a pasta térmica para você poder colocar aí, ó bom, eu separei aqui duas situações eu tenho uma placa-mãe AM4 e tenho uma placa-mãe aqui da Intel socket 1155 mas vai ser válido aí para outras placas também seja 1150 1151 temos aqui os nossos adaptadores que serão utilizados apenas para a plataforma Intel a AMD a gente vai usar aquela base que já vem a placa-mãe aí essa aqui seria utilizada para os sockets 1155 1151 e 1150 que no caso é essa placa-mãe aqui que a gente vai utilizar agora se for o socket mais novo que é o 1700 a gente utiliza essa perceba que vem esses adesivos aqui, ó você vai remover a proteção e vai encaixar atrás da sua placa-mãe isso aqui é interessante porque quando sua placa-mãe está lá no gabinete para você poder realizar a troca de uma base dessa fica um pouco chato se você não tiver auxílio de outra pessoa e tendo esses adesivos é bom porque você prega lá atrás da placa-mãe e já não vai mais sair fica bem mais interessante para você fazer o procedimento sozinho agora passando aqui para a parte das presilhas essas aqui são utilizadas para a plataforma Intel e essa outra aqui é utilizada para a plataforma M4 está aqui, ó os parafusos para a gente prender e esses outros dois parafusos que vem é para a gente colocar aqui, ó nessas partes do meio que vão ser pregadas aqui no nosso CPU Cooler mas para isso precisamos remover esse fã aqui só mais um detalhe esses espaçadores aqui eles só serão utilizados caso você vá utilizar a plataforma AMD ok os da Intel eles vêm com essa mola aqui e eles têm aqui, ó o limite de aperto também lá na parte da base partindo aqui para a primeira situação o que é que a gente vai fazer pegar a placa-mãe aqui você remove os adesivos que tem aqui na parte de trás e perceba que aqui, ó na parte de trás da placa tem um desenho que ele vai encaixar aqui, ó nesse mesmo formato ó essa parte do parafuso aqui, ó ela fica livre quando você retira esses adesivos automaticamente já vai estar preso eu não vou retirar porque é apenas uma demonstração pronto e aqui já estão os pinos aparecendo aqui na parte de cima da placa-mãe a gente vai precisar remover aqui, ó o fã aqui da parte do radiador que é para a gente poder prender os parafusos aqui perceba que o fã estando aqui, ó não tem como a gente acessar essa região aqui, ó para colocar os parafusos ó a gente vai precisar colocar aqui perceba que vai encaixar, ó e não vai ficar correndo ela encaixa perfeitamente aqui, ó perceba que tem um leve corte aqui que é para não ficar correndo aí esses dois parafusos pequenos que tem aqui é o que vamos utilizar para colocar aqui nessa região da base do CPU Cooler pronto após você colocar os parafusos vai ficar dessa forma aqui certo você vai precisar remover isso aqui é lógico para poder colocar lá na placa-mãe lembrando passar a pasta térmica depois posiciona ela aqui não vamos colocar o fã no lugar ainda porque a gente precisa fixar aqui os parafusos na parte da base que a gente colocou anteriormente e outra coisa perceba que esses parafusos aqui eles podem ser ajustados você pode colocar mais aberto mais fechado tá vendo então você vai ajustar de acordo com os roquetes da sua placa-mãe temos que ser mais aberto mais fechado no caso aqui estamos usando o 1155 ó eu já ajustei aqui para que eles ficassem certinho aqui ó na parte da base a gente vem e vai começar a arrochar aqui os parafusos lembrando que você tem que fazer isso aqui em forma de X você vai dizer aí ah mas você não tirou adesivo mas isso aqui é apenas uma demonstração estou mostrando como você vai fazer para instalar aí na sua configuração beleza pronto digamos que a gente terminou aqui de apertar você vai perceber que os parafusos eles tem o limite aqui de aperto tá depois que bater aqui o limite não tem como mais apertar enfim digamos aí que você terminou aqui de apertar os parafusos e a gente vai colocar aqui de volta o fan no lugar lembrando que esse procedimento aqui eu recomendo que você faça fora do gabinete porque dentro do seu gabinete pode se tornar um pouco chato essa questão aqui de você ter que colocar o fan após você prender os parafusos aqui na placa então a forma mais fácil que eu acho é fora do gabinete beleza pronto fã colocado deixa eu ajustar aqui que ficou um pouco troncho um lado ficou mais alto mais baixo pronto colocado aqui no lugar tudo certinho a gente vem com o conector aqui e pluga na sua placa no cpu fan que é o de quatro pinos pronto colocado aqui o conector sua placa mãe já está pronta e perceba que aqui tem um espaço bem tranquilo não vai bater nas memórias agora isso aqui vai variar de placa mãe para placa mãe caso o fan ele bata você pode fazer o ajuste deixando ele acima das memórias no meu caso aqui não vai bater os slots aqui das memórias ficaram livres agora isso também vai depender das memórias se elas têm dissipadores muito grandes ou não bom eu vou desmontar aqui e a gente agora vai fazer o procedimento em uma plataforma AMD pronto e para a plataforma AMD vamos precisar desses aqui eles são maiores e não tem erro eles encaixam apenas de uma forma você pode ver que tem um relevo aqui para elas encaixarem apenas de uma forma pronto só colocar você vai colocar os parafusos daquele mesmo jeito coloca o parafuso aqui depois a gente parte para a hora da montagem lá na placa-mãe bom e para a gente instalar aqui na placa-mãe AMD detalhe eu já coloquei aqui os parafusos você vai colocar desse jeito certo após colocar a gente vai precisar remover essas presilhas que vem na placa-mãe essa base que vem beleza vai remover as duas para que assim a gente possa instalar pronto removemos aqui a parte da base da placa-mãe que vem a gente vai precisar agora colocar esses espaçadores aqui na parte onde pega os parafusos você vai colocar nos quatro locais aqui bom como eu já vou colocar o CPU cooler em definitivo nessa placa-mãe eu já removei aqui o plástico que vem de proteção e a parte térmica que vamos utilizar é essa mesmo porque muita gente às vezes não tem uma parte térmica aí vai utilizar essa aqui e quer saber se realmente é boa então a gente vai estar utilizando ela para ver o desempenho vamos continuar aqui colocando os espaçadores e eu vou fazer apenas a demonstração aqui de como você vai fazer depois eu vou colocar a parte térmica e vou fixar em definitivo pronto digamos que você já tenha colocado a parte térmica colocou os pinos a gente vem aqui com o CPU cooler posiciona ele aqui na parte de cima e você vai perceber que os pinos eles tem que ficar alinhados aqui nos furos para que assim você possa colocar os parafusos eu só não coloquei a parte térmica por conta disso porque eu estou alinhando aqui e estou segurando a câmera para mostrar o procedimento após você alinhar nos furos aí você vai começar a colocar os parafusos e depois que você apertar todos os quatro parafusos aí você vem e coloca o fan novamente aqui no lugar beleza esse aqui é o procedimento bem simples e fácil é só prestar atenção pronto o que eu vou fazer agora é o seguinte vou botar a parte térmica e vou fixar por definitivo e já vou voltar com ele aqui no lugar bom então aqui o resultado cpu cooler já instalado a pasta térmica foi aplicada da forma que eu disse e outra coisa quando for apertado do mesmo jeito em forma de x lá e aqui depois aqui e aqui e assim vai em forma de x você escolhe aí o sentido beleza perceba também aqui ó que não bate nas memórias ó se a gente quiser pode colocar aqui ó tranquilo que não vai bater tem espaço conectado aqui e uma dúvida também que pode surgir será que vai dar pra colocar também em kit zion não não vai por quê? porque o parafuso que vem pra plataforma intel dos kits zion os parafusos são mais grossos esses aqui eles são mais finos e por isso não dá pra colocar na plataforma x99 a não ser que você queira fazer uma adaptação aí né comprar e fazer uma adaptação e é bem possível que você vai precisar também abrir mais aqui esse buraco pra poder fazer o ajuste eu já até fiz aqui um teste pra ver se os parafusos davam em off mas não dão tudo certo? então não é compatível se você quiser fazer a adaptação fica por sua conta e risco bom o que resta aqui agora ligarmos a plataforma ver como é que vai ficar aqui a situação e o desempenho desse CPU Cooler em um teste de estresse usando esse zion usando aqui o Ryzen né 5 5600X então bora lá vou montar aqui a plataforma vou ligar aqui a bancada e a gente já volta aí pra realizar esse teste vamos lá bom e retomando aqui a nossa bancada de teste já tá montada tudo no lugar vamos agora ligar aqui pra ver como que fica esse bichão aqui ligado vamos lá vamos acionar tá aí ó ledzinho vermelho o plaquinha aqui ó já deu bip bom a gente vai realizar esse teste aqui não tô utilizando ar-condicionado essa é a temperatura ambiente sensação térmica aqui ó 66% aí ó o sistema iniciou e o que a gente vai fazer um teste de estresse com o processador pra ver a temperatura máxima que o nosso processador vai chegar bom e sem muita enrolação eu já abri aqui os programas pra gente realizar o teste de estresse aqui tá a temperatura do nosso Ryzen 5 5600X atual aqui ó 36 e a máxima aqui ó foi 48 graus aqui no CPU-Z mais informações sobre o nosso processador a placa-mãe B550M a Aorus Elite eu vou fechar aqui e o programinha que a gente vai utilizar esse aqui ó o Power Max aqui tem dois tipos de estresse eu vou deixar aqui no AVX que é mais pesado e aqui em tempo eu vou deixar tempo livre e a gente vai aqui ó dar um start ó perceba que até o barulho aqui do fã já aumentou não sei se vai dar pra ouvir aí mas enfim dá pra gente ver aqui ó a rotação atual tá em 1551 a máxima foi 1551 e aqui tá a temperatura do nosso processador ó a máxima 62 graus ó tá subindo e aqui tá a temperatura ambiente 28.5 graus marca aí esse tempo começamos aqui às 12h37 daqui a mais ou menos uns 10 minutos a gente volta pra ver qual a temperatura máxima ele atingiu bom retomando aqui o nosso teste aqui já se passaram mais de 10 minutos tá aqui nosso teste rolando ainda ó não dei stop e a temperatura máxima que tivemos aqui ó foi 64.8 graus uma temperatura aqui bem tranquilo né pelo fato do processador tá aqui em 100% de uso e aqui a rotação ó do nosso fã a máxima foi 1595 processador aqui ó 100% agora lembrando né pelo fato de eu tá fazendo esse teste aqui fora de um gabinete temperatura dessa forma e tem a questão aqui ó da temperatura também ambiente agora se você for fazer um teste aí dentro do seu gabinete um teste desse de 100% de estresse temperatura poderia chegar aí entre 70 75 graus isso depende também muito da refrigeração que você tem dentro do gabinete né mas detalhe não quer dizer que a temperatura ia ficar alta demais até porque esse processador aqui ele trabalha com temperaturas de até no máximo 95 graus então tá bem tranquilo temperatura tivesse aí a 70 beleza mas a galera sempre prioriza aí deixar a temperatura mais baixa possível mas enfim se você estivesse jogando fazendo outro tipo de atividade não ia consumir 100% do processador então as temperaturas iriam ser bem mais baixas então em relação a isso tá bem tranquilo então o CPU cooler aqui ó muito bom caso você queira colocar ele na sua plataforma agora lembrando tá são aquelas que eu especifiquei lá no início do vídeo pra depois você não comprar aí e se arrepender e dizer que não deu certo na sua plataforma e esse aqui foi o review e teste do CPU cooler da Deepcool modelo Gunmax 400 V2 Red CPU cooler muito interessante aqui manteve as temperaturas aqui do processador bem tranquilas apesar de estar em 100% de uso bom caso você tenha ficado com alguma dúvida em relação a esse teste e as dicas que eu dei aqui de instalação deixe seu comentário aqui embaixo que assim que puder eu estarei respondendo e caso você queira adquirir o link dele vai estar aqui na descrição bom no mais é isso a gente se vê no próximo vídeo valeu e até a próxima fui